Ana, Vunesp, 2018 também. Assinale a alternativa correta e nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil. Beleza. Letra A. A lei não prejudicará o direito adquirido, mas apenas o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E aí, gente? A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Beleza? Então, lembrem-se do artigo 5º, inciso 36. Se eu já adquiri os requisitos para um determinado direito, eu tenho o direito adquirido. Se eu pratiquei um ato jurídico em perfeitas condições com o ordenamento jurídico vigente, eu tenho um ato jurídico perfeito. E se eu já tenho uma decisão contra a qual não cabe qualquer tipo de recurso, ela já se tornou imutável, eu tenho a chamada coisa julgada, que é a imutabilidade dos efeitos de uma decisão judicial. Beleza? Artigo 5º, inciso 36. Na letra B, haverá juízo ou tribunal de exceção apenas nas hipóteses previstas em lei. No Brasil não haverá. Aliás, não só no Brasil, em qualquer democracia, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Por que que numa democracia eu não posso ter juízo ou tribunal de exceção? Porque ninguém, e ninguém é ninguém, ninguém será processado ou julgado, se não pela autoridade competente, gente. Então, na hora que você lê o artigo 5º, inciso 37, mais o artigo 5º, inciso 53, você tem o princípio do juiz natural. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, pois ninguém será processado ou sentenciado, se não pela autoridade competente. O que que isso significa dizer? Significa dizer que numa democracia, em um Estado democrático de direito, os órgãos do poder judiciário e a competência dos órgãos do poder judiciário, ela é pré-estabelecida, pré-definida. É aquele exemplo que eu sempre utilizo com todos vocês. Se acontecer, tomara que não, né? Mas se acontecer um crime doloso contra a vida agora, todo mundo já sabe qual que é o órgão do poder judiciário competente. É o tribunal do júri na respectiva comarca. Entenderam? Então percebam, não haverá juízo, órgão de primeira instância ou tribunal de exceção, justamente porque ninguém será processado ou sentenciado, se não pela autoridade competente. Os órgãos do poder judiciário e as competências dos órgãos do poder judiciário são pré-definidas, são pré-estabelecidas, pré-existentes. É assim não apenas no Brasil, mas em qualquer Estado democrático de direito. Então, o princípio do juiz natural aí, que é um princípio universal do próprio direito. Bem, então, beleza, letra A não é a resposta, está querendo A? Correta. B, aliás, desculpe, a B eu já tinha, agora C, letra C. Há possibilidade de crime sem lei anterior definindo, ou mesmo a instituição de pena sem prévia combinação legal. Fala sério, né gente? Artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. É o princípio constitucional da anterioridade da lei penal. Para uma conduta ser tipificada, descrita como crime, essa conduta criminosa precisa estar prevista em lei. E a lei não só vai falar qual é a conduta tipicamente criminosa, mas também qual é a pena respectiva. É só pegar lá o código penal, a parte especial do código penal. Se não tem a descrição do crime, e logo abaixo, eu não tenho ali a pena, Então, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. A letra C é um absurdo. Afronta totalmente aí o princípio da anterioridade da lei penal. Letra D. A lei penal não retroagirá, inclusive para beneficiar o réu. Artigo 5º, inciso 40, gente. Lei penal não retroage, salvo para benefício do réu. Salvo para beneficiar o réu. Tranquilo? A lei penal não retroagirá, exceto para beneficiar o réu. Exceto para benefício do réu. É a irretroatividade em pejos. Não pode retroagir para prejudicar, mas pode retroagir para beneficiar? Sim. Artigo 5º, inciso 40, da CF 88. E na letra E. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Ó, pouco cobrado. É o artigo 5º, inciso 41. Raramente banca faz isso, tá? Cobra o 41. Olha só o 41, ó. Artigo 5º, inciso 41. É a resposta, ó. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Resposta, letra E. Certinho, certinho, né? Questão de número 5 aí, ó. A resposta, a letra E, totalmente de acordo com o artigo 5º, inciso 41, da CF 88. Então, ó, só recapitulando aqui, ó. Olha só a letra E.